Vamos falar do orgulho, como é bom saber que existem histórias como essa que a gente vai ver agora. O João Vitor foi um dos alunos que mais acertou questões no Enem, olha, quase a prova inteira. E sabe qual é o segredo do João Vitor? Olha só. Sueli é a bibliotecária da escola. E todos os dias, várias horas por dia, ela vê o mesmo cara lá no fundo da biblioteca. Mas logo viveu a lembrança dos pais. Tão velhinhos. Vivia longe dos homens. Só se dava bem com animais. Com seus pés duros, quebravam espinhos. Quantos livros você já leu esse ano? 80, 90. A obsessão pela leitura começou como uma espécie de defesa. É que ele sofreu muito bullying na escola. Que tipo de bullying você sofria? Vários. Minha magreza, minha altura, meu cabelo e a minha letra. Eu sempre sofria bullying de criança. E eu via no estudo, eu tirava notas boas, uma questão de eu ser superior. Além de ler muito, o João também deu sorte de estudar num colégio público, que nos últimos anos passou a preparar os alunos para entrar na faculdade. O resultado. Em 2005, cinco alunos dessa escola foram aprovados na universidade. No ano passado, foram 244. Se você chegava numa turma de terceiro ano e perguntava quem acreditava que ia entrar na universidade, quatro ou cinco estudantes levantavam a mão. Hoje, praticamente 100% dos estudantes acreditam que é possível, sim, se tornar universitário, mudar a sua vida, mudar a vida de sua família. É claro que a implantação das cotas nas universidades para alunos de escolas públicas ajudou esse número a crescer. Mas a história do João mostra que isso não é tudo. Ele é aluno do segundo ano. Fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela primeira vez. E semana passada, quando foi conferir o gabarito da prova, descobriu que tinha acertado 172 das 180 questões. Acertou 95%. Você ficou impressionado quando viu a sua nota no Enem? Não, eu não fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a repercussão disso. Nordestino, é tipo, não sei se diz as questões, é o cearense. Mas João nunca deixou ninguém limitar seus horizontes. O João vem todo dia da escola a pé. É claro que isso nunca se apresentou como um grande obstáculo. Mas todo mundo sabe que andar muito a pé, todo dia, tem as suas consequências. O João só faltou dois dias de aula esse ano, e justamente por causa da caminhada. Eu sempre ia para a escola a pé com ele, né? Aí teve um dia, com o tempo, né? Lógico, ele furou esse buraco. E você parou de ir para a escola? Exatamente. Porque eu não tinha nenhum calçado, né? Não era justo ele faltar por causa de um calçado. Então eu coloquei na minha cabeça que não é por causa de um calçado que o meu filho não vai realizar o sonho dele, né? Ana deu um jeito de comprar um par de sapatos novos. Não foi a primeira vez que a mãe de cinco filhos teve que contornar um imprevisto para que eles pudessem estudar. A gente sabe de comprar mistura, carne, a gente comia ovo, mortadeira, fascista. E eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu abri a mão da nossa alimentação para investir nos estudos dos meus filhos. Ela percebeu que os filhos respondiam ao incentivo. Sinais apareciam pela casa. Então um dia eu me acordei e estava fazendo café. Eu disse, ó, que a minha parede está toda arriscada. O que é isso aí? Mãe, você não sabe. Isso não é risco. É ciência. Nas paredes da sala, fórmulas de química e de física. Eu não queria apenas ler. Eu queria tocar, eu queria escrever, eu queria passar o dedo em cima, essas coisas. E não é que deu certo? Essa aqui é a foto do meu primeiro jornal que eu comprei na minha vida. Então eu tive tanto orgulho do meu jornal, que também eu fui estampado, que eu cortei o jornal e botei numa mudura, né? Ela nunca aprendeu a ler. Trabalha desde muito cedo. Criou os filhos sozinha. Vale a pena. O João ainda não sabe se vai entrar na faculdade agora ou se vai cursar o terceiro ano. Mas duas escolas particulares aqui de Fortaleza já ofereceram bolsas de estudo para ele e para os irmãos. E agora o João, num feito quase inédito na vida dele, vai poder escolher. O ciclo não importa se você é classe média, classe alta ou classe baixa. Não importa se você mora no sul, sudeste, norte ou nordeste. Se você estuda em escola pública ou escola particular. A vida é um ciclo e mesmo que aconteça coisas opostas, o que é o que você quer, se você continuar querendo, você vai conseguir.